TV Sul Esporte, oferecimento Esporte Estância, a maior, a melhor e mais completa loja de esportes da nossa região. Trinta anos Esporte Estância e o presente é todo seu. Esporte Estância, o shopping dos esportes. Trinta anos transformando clientes em verdadeiros campeões. Esporte Estância, duas lojas no centro de Guaxupé. Alô amigos, sejam bem-vindos ao TV Sul Esporte desta quinta-feira, dia trinta e um de agosto de dois mil e vinte e três. O último dia do mês de agosto, setembro chegando e a gente tá aqui firme e forte com você no nosso TV Sul Esporte pra falar tudo que aconteceu na rodada desta quarta-feira da Sul-Americana, da Libertadores e também as notícias locais que temos aqui pra você a partir de agora. Quero já deixar bem claro pra você aqui, ó, você acessando as redes sociais, você pode acompanhar toda a nossa programação. Tudo bem, João Augusto? Tudo bem, Sérgio. Abraço a pessoa que nos acompanha todos os dias. Estamos aí firme com o nosso TV Sul Esporte, como você disse, tem uma quinta-feira recheada de notícias do esporte. Bem, pessoal, vamos começar falando da grande decisão do Campeonato Quarentão que vai acontecer neste sábado no Carlos Costa Monteiro, a partir das dezessete horas. Antes, nós teremos um jogo preliminar entre a Prefeitura Municipal de Guaxupé, sub-15, né, da garotada, enfrentando a Prefeitura de Guaranesa, sub-15 também, sob o comando do Pelezinho, vai distribuir muito bem essas equipes aí e a gente vai ter uma boa preliminar no próximo sábado, né, lá no Carlos Costa Monteiro. Bem, João Augusto, duas equipes merecedoras de estar nessa grande final, duas equipes muito bem montadas, muito bem estruturadas, que é o Guaxupé, a Cauticlube e também a equipe do Resenha. E agora, duas boas equipes desde o início da competição, frente a frente, buscando esse título do Campeonato Quarentão. Ô Sérgio, merecidamente as duas equipes chegaram à final aí da competição, duas equipes aí com grandes valores, bem montadas, bem trabalhadas, né, aí no seu elenco, no seu grupo, no seu time. O Guaxupé, o Clube e o Resenha, não tem só um time, tem um bom grupo, tem um elenco formidável, né, de muitos jogadores, que são aí aqueles que ficam como opção, que ficam no banco de reserva também. É um time que não tem como a gente apontar quem são os titulares. São aí 23 jogadores de primeira linha, né, e claro, aquela que tiveram numa tarde mais feliz, mais tranquila, sabendo aproveitar aí as falhas do adversário, vai ser a campeã. Não tem como, Sérgio, a gente apontar que Resenha vai ser o campeão, ou o Guaxupé, o Clube, vai ser campeão pelo time, pelo elenco que eles têm. É um grande jogo, com certeza, essa final do Quarentão Más, que acontece no sábado. Olha, João Augusto, de um lado, jogadores de renome, jogadores que passaram por Sociedade Esportiva Guaxupé, que jogaram em muitos jogos amadores e que fizeram sucesso, né, nós temos aí o Guaxupé, Clube, né, com o goleiro Fabiano, é uma segurança ali no gol da equipe. Nós temos o Leandrão, né, que é o Leandrão do Resenha, né. Nós temos ali o Pacheco, o Marquinho Tchachachá, o Vesguinho, o Geovaninho também, o Tiaguinho, enfim, vários jogadores que compõem essa equipe que realmente buscam, né. Tem também o Cafu, né, o Edinho lá de Muzambinho, então quer dizer... Tem o Robson, que é um zagueiro, o lateral de vento, o Edinho, o Robson muito seguro. E o Robson, até confundi aqui, João Augusto, o Robson parece muito com o Leandrão, né, até o estilo de jogar, né, tudo. Então, são um elenco muito bom, desde o início da competição a gente já via que essa equipe tinha aquela condição de chegar na final, porque a gente analisa um campeonato na hora que começa a primeira rodada. Você já vê os times jogar, você fala, ó, esse time aqui, se ele jogar do jeito que jogou na estreia, se ele continuar com os jogadores pontuais, não faltando, esse time vai chegar. Porque o futebol amador é diferente do futebol profissional. Futebol profissional, o treinador pode contar com o jogador, que não é que ele vai aparecer, ele já tem que estar lá. Agora, o amador, de repente, o jogador tem um problema, tem um problema familiar, alguma coisa assim, uma viagem, ele vai acabar faltando e isso acontece muito no futebol amador. Então, os treinadores, às vezes, ficam dentro do vestiário, aguardando a chegada de todos para poder montar a equipe, né. E do outro lado, a equipe do Resenha, que começou com o Diguita, montando essa equipe lá atrás, veio fortalecendo, buscando novas amizades, buscando bons jogadores e chegou. Chegou aí, né, com o xerifão Leandrão, na zaga ali, né, tem o Binho, que é excelente jogador de meio de campo, dispensa comentários, realmente. O Faguinho, que jogou profissional, jogou na Portuguesa, jogou na Ponte Preta. Então, é jogadores que realmente podem fazer a diferença dentro de uma competição, dentro de uma final, né, sobre o comando do Gustavo, o Gustavo que toma conta da equipe, juntamente com o Leitão e aquela amizade. O Resenha, a gente vê que é uma equipe fechada, uma equipe que tem, além dos jogadores dentro de campo, tem torcida. Tem. O pessoal vai lá prestigiar, fica, né, torcendo ali. Então, eu acredito, João Augusto, num grande jogo, que a divisão de esportes possa escalar um trio de arbitragem que venha à altura desse jogo, né, porque o árbitro, quanto menos ele aparecer, melhor ele vai ser. Então, a gente espera isso, pra que nós tenhamos um bom jogo de futebol, duas equipes, realmente, que mereceram chegar. E eu tenho certeza que o público vai comparecer, vai responder mais uma vez nessa grande final, João Augusto. Ou seja, só a preliminar, você disse as categorias de bota, né, inclusive ontem o Marco Sá, ele me mandou uma mensagem, né, ontem à tarde. Vai ter, sim, a preliminar, só que Prefeitura Municipal de Guaspeira e Guarané, só que ao invés de 15, é sub-17. Sub-17, melhor ainda, a garotada mais fortalecida, já buscando, né, um campeonato adulto. Então, é um aperitivo aí, pra o torcedor, né, que vai, é um prestígio a mais para essa final. Mas você foi muito claro aí na sua leitura, no seu raciocínio, né, é um jogão de bola. Gosto de pé, country club, pode, claro, levantar o título. A mesma coisa acontecendo com o Resenha, né, duas equipes bem informadas, bem trabalhadas, com nomes gigantescos no futebol, principalmente nesse Master Quarental. Então, Guaspeira, country club, o Resenha, é claro, um dos dois já vai levantar o troféu de campeão nesse final de semana. É, e eu acho o seguinte, João Augusto, tem que saber ganhar e tem que saber perder. Acho que um só vai ser campeão. Não tem como dois ser campeão, um só vai ser campeão. Mas, você tem que ressaltar que se você perder, o seu adversário foi melhor. Ele teve uma estratégia melhor, ele teve um momento melhor, ele teve, às vezes, um momento de sorte que, às vezes, acontece no futebol. Então, tudo isso vai ter que já estar na cabeça dos jogadores que eles podem ganhar e podem perder, né. E tem que saber, realmente, administrar os dois lados para que a gente tenha aí um excelente jogo de futebol e que os torcedores que comparecerem no Carlos Costa Monteiro possam ter aí um bom jogo. Nós vamos falar mais desse jogo amanhã, né, vamos comentar bastante para que essa final, ela apimenta ainda mais, ela fique aquela final gostosa de se ver. E eu tenho certeza que a qualidade das duas equipes dentro de campo vai satisfazer os torcedores que for no campo. Ô, Sérgio, você, só aproveitar para reforçar aí o seu raciocínio, é interessante, sim, que aí, o pessoal que trabalha na arbitragem, os responsáveis, colocar um trio de árbitros à altura da final. Não de forma alguma diminuindo, desmerecendo. A arbitragem, igual a esperança, é muito boa, está crescendo, está evoluindo. Só que, no final, precisa ser um árbitro, né, de pulso, um árbitro mais firme, né. Então, a gente tem certeza que o pessoal vai colocar aí, para trabalhar na arbitragem, o que tem de melhor na arbitragem, igual a esperança. Isso enriquece, ajuda, auxilia, né, os próprios jogadores dentro de campo, importante para a final. Tá aí, pessoal, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco, vou falar do Campeonato 50. Então, a bola já rola neste domingo também, a abertura da competição e os times já preparadinho para mais um campeonato. É o nono campeonato que vem por aí, daqui a pouco, logo após o nosso intervalo. Há 25 anos, a Qualitrafo está presente na vida dos brasileiros, fazendo história em inúmeros setores. Fundada em 1998, em Guaxupé, Minas Gerais, pela família Silva Melo, a Qualitrafo foi motivada pela visão do engenheiro eletricista José Gilberto de Melo, que viu oportunidade de se fabricar componentes magnéticos em grande escala no Brasil, utilizando da melhor tecnologia, em bobinamento e com ferramentas de gestão produtiva e qualidade. Qualitrafo, sinônimo de qualidade e confiança no que faz. Fala, galera! Hoje eu trouxe para vocês um produto que a Sport Stance é referência, que é chuteira de campo. Vou começar mostrando para vocês essa aqui é a chuteira do Neymar, a Futuri Play. Olha que linda essa cor. A gente tem também chuteira profissional da Puma. Essa daqui que é a Ultra Play. Olha esse solado. Tem da Nike, que chegou essa semana aqui na loja, a Fenton. E para finalizar com chave de ouro, eu trouxe a chuteira da Amizulo Alfa Elite. Essa chuteira profissional é a mais leve do mercado. Tem 190 gramas. Essas chuteiras estão nas duas lojas e no nosso site. Então, venham conferir. O que o Ano Novo tem? Tem uma janela aberta para infinitas possibilidades. De se superar, se redescobrir. De dar um salto na direção daquele sonho. Afinal, o nosso desafio é abraçar novas oportunidades de recomeçar. O que o Ano Novo tem? Aqui tem compromisso. Aqui tem Unimed. Olá, de segunda a sexta-feira, às 14h45, aqui na TV Sul, a Hora da Misericórdia. Quero convidar você e sua família para rezar com a gente. Assista pela TV Sul e pelas redes sociais, a Hora da Misericórdia. Seu momento de fé e reflexão. A Prefeitura inicia uma mega operação de recuperação das ruas da cidade. É o programa Asfalto Novo, onde as principais ruas e corredores de acesso da cidade estão sendo totalmente recapeados. Além disso, a operação tapa-buraco não para. Para este ano, o investimento previsto passa de 20 milhões de reais para recuperar o asfalto da nossa cidade. Programa Asfalto Novo. Prefeitura de Guaxupé. Cidade que a gente ama e cuida. Estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte. Vamos sempre aqui agradecer o pessoal que nos acompanha, né, João Gosto? Tem todas as pessoas aí que ficam ligadas no nosso TV Sul Esporte. O Edson Corintiano. O Edson Corintiano está contente, viu? Depois de terça-feira, aquela vitória nos pênaltis lá na Argentina. Agora buscando aí a vaga na grande final da Sul-Americana. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Sul-Americana e também mandando aí sempre um abraço carinhoso a todo o pessoal que nos acompanha e nos prestigia, viu? Ou seja, você disse o Adão Mangarroso, né, que é um baluarte no Esporte Guaxupéano, um bandeirante. O Josuel, taxista, né, também é outro grande bandeirante no Esporte Guaxupéano. Pessoal, todo o pessoal que nos acompanha, todos os dias, nosso grande abraço e continue, claro, nos prestigiando. Eu tenho certeza, João Gosto, que o senhor Ismael nos acompanha, viu? O senhor Ismael está sempre firme. O senhor Ismael hoje está à frente do Esporte Clube Bandeirantes. O senhor Cícero, a dupla, né, que está à frente do Esporte. O Zé Benedito lá do Jardim, do Jardim Orminda. Conversei com o senhor Zé Benedito essa semana e ajeitei um amistoso lá no campo do Jardim Orminda, viu? O pessoal lá do Evinho, lá do Novo Horizonte, vai receber uma equipe de São José do Rio Pardo. O Jardim Orminda estará jogando neste domingo, lá no Jardim Orminda, a partir das 9 horas e 30 minutos. Um atrativo bom aí para o pessoal lá do bairro, que gosta de ver um bom futebol, né? É, e o Jardim Orminda, né, o Zé Benedito está preparando a equipe, está se organizando já para o campeonato adulto, né, que em breve vai acontecer aí em Guaxupé. Então, tem uma molecada muito boa, principalmente ele olha muito, ele dá muita oportunidade, muitas chances para o garoto. O Jardim Orminda, o Zé Benedito, ele é muito bom nisso aí. Ele deu o garoto, já lança ele na equipe principal do Jardim Orminda. Olha, pessoal, o campeonato cinquentão já começa neste domingo. A bola vai rolar, um campeonato que vai ter seis equipes, todas jogando contra todas. As quatro melhores classificam para a fase semifinal e depois nós teremos a grande final da competição. Estarão na competição o Planalto, comandado lá pelo Luizão, pelo Pedrão, né, o Geraldo Marques. Também o Marquinho Calçados Pangaré, Leandrão, o Marquinho Calçados comandando aí, né, o Marquinho Sarracini comandando a equipe. O Bengala, sob o comando do Daniel, do Perica e também do Reginaldo. A equipe do Mogiana, né, com o Henrique. O Jair dando suporte também. O Zé Ailton que corre para lá e para cá para poder colocar essa equipe em campo. A equipe do Portal Tequila, comandada pelo Josuel e o Fabinho. E também, João Augusto, a equipe do Rio Pardo em Balazes, comandada pelo Ademir, né, com o patrocínio do pessoal lá de São José do Rio Pardo. O Ademir tocando essa equipe também, muito bem montada. Seis equipes. Eu vejo um campeonato muito equilibrado, como aconteceu no Guatapará, onde as equipes se fortaleceram. E a gente viu como que foi aí a classificação nas duas últimas rodadas. E eu espero também que esse campeonato cinquentão venha para fortalecer ainda mais as equipes amadoras da nossa cidade. Já está programado para o próximo domingo, às oito horas da manhã, no Carlos Costa Monteiro. Planalto e Marquinho Calçados Pangaré. E na sequência, nove e quarenta e cinco, o Bengala jogando contra o Mogiana. Nós teremos rodada também no dia sete de setembro, que é na quinta-feira, feriado. E aí nós vamos passando aqui para vocês, amigo telespectador, e também os jogadores que já estão procurando. Já saiu a tabela, não saiu, está para saber que dia que vai jogar, que hora. Enfim, o pessoal muito responsável e a gente espera um bom campeonato, João Augusto. Sérgio, você foi muito claro o objetivo. Todas as equipes se prepararam, se reestruturaram, melhoraram em se tratando de elenco de jogadores. O próprio Planalto, conversando com o Luizão Pedrão, montou um senhor time de futebol, muito bom. O Ademir, juntamente com o Elcio, lá de São José do Rio Parque, preparou, se organizou. Aí o Bengala, a Mojana, o Marquinho Calçados Pangaré, o Portal Tequila, conversando com o Josuel. São equipes fortíssimas no Campeonato Cinquentão Municipal. O Cinquentão já tornou-se tradição municipal, regional aqui na nossa cidade. Então a gente tem certeza que será mais uma competição fantástica. Todas as equipes qualificadas, todas as equipes fortíssimas para essa competição que inicia já nesse final de semana. É, tá aí pessoal. Campeonato Cinquentão, a bola vai rolar nesse domingo, portanto, duas partidas. Planalto e Marquinho Calçados Pangaré às oito horas da manhã, no Carlos Costa Monteiro e na sequência, Bengala e Mojana. Olha, saiu a tabela da Copa Alterosa de Futsal. A seleção guaspeana, comandada pelo Luiz Henrique Bueno, conhecido Bilu, estreia na competição amanhã. Nesta sexta-feira, às vinte e uma horas, lá na cidade de Passos, contra o Passos Futsal. São quatro equipes na chave, a equipe de Guaxupé, né, Guaxupé de Pascoal, jogando contra Passos Futsal, também Cássia e MC Fúria de Nova Resende. O segundo jogo da equipe está marcado para o dia vinte de setembro, vai ser também fora de casa lá em Cássia, contra a equipe de Nova Resende. Então, três jogos irão acontecer e um jogo será em Guaxupé. No dia vinte e sete de setembro, a equipe guaxupéana recebe Cássia aqui no ginásio poliesportivo. É a Copa Alterosa de Futsal, João Augusto. Olha, Sérgio, a gente observa que o Bilu já esteve conosco aqui, ele e o próprio Gaúcho, da comissão técnica, eles já fortaleceram, deram uma melhorada muito grande na equipe, já tem uma pedreira pela frente, pega o Passos Futsal já amanhã. A gente entende que eles trouxeram alguns jogadores de experiência, Daniel Avitorino é um bom jogador, o Chiquinho é outro grande jogador. Então, a gente entende, ele mesclou, né, os jovens que estão subindo, que estão chegando, e alguns jogadores de experiência. É uma competição difícil, é dura, com a Polterosa. Já tem esse compromisso amanhã, lá em Passos, não é fácil. Tem o senhor time de futebol, de futsal, melhor dizendo, o Passos. Mas vamos torcer para que o Guaxupé consiga fazer uma boa campanha. Está aí nas mãos do Gaúcho, nas mãos do Bilu, da comissão técnica, né, já estreando amanhã na cidade de Passos, contra o Passos Futsal. É, a gente torce para fortalecer a seleção de futsal. Jogaram a EPTV, teve alguns momentos bons, mas não conseguiu classificação. Passou de uma fase para outra, isso já é interessante, é importante, né, um bom trabalho começando, e agora fortalecendo com alguns jogadores mais experientes. Então, a gente torce para que a seleção de Guaxupé possa fazer bonito aí na Copa Alterosa, já amanhã estreando contra Passos, tomara que venha aí um resultado positivo. A gente sabe que aí as equipes montadas em Passos, Paraíso, em Caça, são equipes fortes, mas a gente tem que mostrar a nossa qualidade também e buscar aí resultados na nossa região. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós vamos falar de Série B, também Sul-Americana e Libertadores de América. Não saia daí! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Max Car Veículos Estacionamento multimarcas com veículos de procedência As melhores condições e honestidade no negócio Max Car Veículos Compra, venda e troca com o apoio das melhores financeiras Max Car, sob direção do Luizinho Avenida Lídia Puntel de Moraes Jardim Alvorada em Guaxupé Telefone WhatsApp 359-8465-9567 O Guaxupé Country Club é o clube mais completo da região para seu esporte lazer Cross Country, funcional dance, futebol masculino e feminino Hidroginástica, natação adulta e infantil Musculação, pedalinho e muito mais Torne-se um associado junto com toda a sua família Três cinco cinco um vinte e um noventa e cinco Siga-nos em nossas redes sociais A Agro Country tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de Guaxupé Batidão Calçados, excelência no atendimento Entrega sem cobrança de taxa Rua Barbacena 54, Parque 2 Guaxupé, rotatória da Condo Páscoa Telefone 3552-3162 É de Guaxupé e não conhece Agro Country? Que isso? Vem pra cá a melhor loja, os melhores preços, o melhor atendimento em um só lugar Então vem pra cá, venha pra melhor, venha pra Agro Country Aguarde a sua visita Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto Pra repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto O café que dá o tom, pra ficar tudo de bom O café é evoluto Viva o sabor que é tudo de bom O café é evoluto Estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte João Augusto, a bola rolou ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro É, tá aí, Sérgio, 26ª rodada A bola rolou lá no Jorjão, em Novo Horizonte O Novo Horizontino bateu o Ituano por 2 a 0 Nós já falamos, o Ituano está crescente, vem evoluindo E o Novo Horizontino, o senhor time de futebol, bem trabalhado pelo Eduardo Batista Agora com o resultado satisfatório que obteve ontem, já saltou pra segunda posição da competição Hoje, nesta quinta-feira, acontece mais um jogo, às 21h30, no Alfredo Jacone, lá em Caxias do Sul O Juventude pegando a equipe da Chapecoense Um resultado de vitória da Juventude O Juventude toma aí a segunda posição hoje no Novo Horizontino É um jogo muito promissor, esse jogo envolvendo a Juventude e Chapecoense hoje lá no Rio Grande do Sul Olha, a briga ali em cima tá boa, hein, João Augusto? A equipe do Novo Horizontino deu algumas vaciladas, né, nas últimas rodadas Mas voltou a vencer, dentro de casa é uma equipe forte Eu já tive a oportunidade de assistir jogo lá em Novo Horizonte E vi como que o torcedor tá empolgado, como que a cidade tá empolgada E também os gestores Os gestores, as pessoas que tomam conta realmente do futebol do Novo Horizontino São pessoas de qualidade, são pessoas honestas São pessoas que querem ver a cidade sorrindo, né E nós temos lá o Paulinho, que é de Guaranesa Ex-jogador do Novo Horizontino, que hoje é o gerente de futebol Que comanda a equipe do Novo Horizontino Então, tem realmente tudo pra essa equipe ser aí uma equipe de destaque do futebol brasileiro Subindo pra uma Série A de Campeonato Brasileiro Vai ser um feito muito importante pra uma cidade, João Augusto Que não tem 50 mil habitantes Então, às vezes o pessoal fala Ah, mas a cidade é pequena, não vai conseguir Consegue sim, quando você tem seriedade Quando você tem pessoa certa no lugar certo Pessoas que sabem trabalhar dentro do futebol E isso em Novo Horizonte tá acontecendo Tem um patrocinador que é pontual Que é uma usina de álcool Que patrocina a equipe Tem um belo de um estádio Então, tudo isso fortalece pra que a cidade possa estar jogando uma Série A o ano que vem E não tá difícil não, viu? Se o Novo Horizontino continuar caminhando da forma que vem Ele vai conseguir o acesso, pelo menos, em quarto lugar dentro do Campeonato Brasileiro da Série B Ou seja, planejamento, organização pra que você chegue a um objetivo Novo Horizonte tem várias equipes consideradas menores Tem toda essa formação Facilita o trabalho Onde tem a movimentação Para que tenha um objetivo Uma coisa concreta, uma coisa verdadeira As coisas aparecem Agora, pra isso precisa trabalhar muito E muita seriedade Você foi muito aí relativo na sua leitura Copa Sul-Americana Quem não se deu bem ontem Foi o líder do Brasileirão João Augusto Botafogo Foi até a Argentina E acabou sendo desclassificado Um resultado inesperado Pela campanha que vem fazendo o Botafogo no Brasileiro E também na Copa Sul-Americana E agora está de fora das semifinais Ou seja, a gente Fica difícil Eu não sei se a direção do Botafogo Comissão técnica Através do português do Bruno Lange Ele priorizou o brasileiro E deixou de lado a Sul-Americana O Botafogo ontem foi com o time mesclado Com o maior número de titulares Do que suplentes Então perdeu Para a defesa e justiça da Argentina Lá é difícil de ganhar É complicado Então eu acredito que talvez o Botafogo Esteja priorizando o campeonato brasileiro da CDB Ou seja, para buscar o título A Copa Sul-Americana Bom, nós vamos tocando Se nós passarmos de fase Tá bom Enfim, mas o Botafogo foi eliminado E o defesa e justiça passou João Augusto, hoje nós teremos mais dois jogos Jogos que vão definir as semifinais É, nesta quinta-feira Nós temos aí Dezenove horas no Morumbi São Paulo e LDU de quinto do Equador Lembrando que no primeiro jogo O São Paulo perdeu por dois a um O time do Equador vem por um empate Joga pelo empate No Morumbi Se perder de um a zero vai para os pênaltis Vai para a pênaltis Diferença de um gol, né É E o outro jogo que acontece no Castelão também Às dezenove horas Fortaleza e América Mineiro Lembrando que no jogo de ida O Fortaleza venceu por três a um Jogando no Independência em Belo Horizonte Corinthians, Sérgio, aguarda aí O vencedor de Fortaleza ou América Mineiro O defesa e justiça Aguarda o vencedor de São Paulo Ou LDU para passar para a semifinal Tá aí se afunilando a Sul-Americana Vamos falar de Libertadores de América? Bochachos de TV Sul Esporte Nós somos Brasil e Libertadores de América Aê João Augusto A Libertadores de América Nós teremos um Tivemos um jogo ontem Onde o Palmeiras fez um treino de luxo Acabou empatando em 0x0 Com o seu adversário, né Lá O Deportivo Pereira Que o Palmeiras venceu no primeiro jogo por 4x0 Mas o gol não saiu A bola não entrou E o resultado de 0x0 Classificou o Palmeiras aí para as semifinais E vai enfrentar o Boca O Palmeiras hoje já sentiu Ou seja, a falta do Dudu O tanto que ele faz falta A equipe do Palmeiras, né Aí o Abel Ferreira colocou o time também alternativo 0x0 Classificou o Palmeiras no primeiro jogo No agregado 4x0 o Palmeiras O Palmeiras passando para outra fase Aí o Palmeiras no outro jogo, Sérgio Jogando lá no campo do Racing Racing e Boca Juno ficou no empate em 0x0 E nos pênaltis O Boca Juno passou, hein, gente Para a semifinal Nós já temos uma semifinal Definida entre Palmeiras e Boca Juno Essa final já está definida E a outra semifinal O Internacional aguarda o jogo de hoje, né Entre Fluminense e Olimpia Para ver quem faz a outra semifinal Da Libertadores da América É o jogo do Fluminense hoje O Fluminense vai com uma vantagem muito boa 2x0 2x0 Pode perder até de diferença de um gol Que estará nas semifinais Mas tem que tomar cuidado, né Os clubes brasileiros tem que tomar cuidado A gente teve o exemplo aí do Botafogo ontem na Sul-Americana E se o Fluminense avançar Ele enfrenta O Fluminense e o Internacional O Internacional que conseguiu a classificação Na última terça-feira Vencendo por 2x0, né Já havia vencido lá por 1x0 O Internacional cresceu Nessa reta final da Libertadores Mas uma certeza a gente tem, João Augusto Um brasileiro está na final Justamente A gente observa aqui Palmeiras e Boca É difícil O Palmeiras faz o segundo jogo O jogo decisivo em casa O Palmeiras tem um senhor time de futebol O Internacional já está aguardando O Fluminense Ou a equipe do Olímpico Como nós falamos O Fluminense está na frente Já está vencendo por 2x0 Entra sabendo Que tem 2x0 A frente do Olímpico Lá no defensor del chave É complicado de jogar O torcedor apoia Incentiva Mas o Fluminense O Fernando Diniz Ele é sabedor, né Ele tem que jogar com inteligência Com sabedoria Porque o Fluminense Já entra em campo Vencendo por 2x0 Tá aí, pessoal Um relato pra vocês Desta quinta-feira Do esporte aqui na nossa cidade No Brasil e no mundo Amanhã nós vamos trazer Todos os detalhes Dos jogos que vão acontecer Nesta noite Sul-Americana Libertadores E também já relatar Tudo pra você O que vai acontecer No final de semana esportiva Agradeço, João Augusto A você, amigo telespectador Um ótimo dia E amanhã nós estaremos juntos Aqui, se Deus quiser Neste mesmo horário Vem aí O Jornal TV Sul E amanhã nós estaremos juntos 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 E amanhã nós estaremos juntos